Bom, vamos ver aqui como é que a gente exporta os arquivos do Mendeley para o EndNote. Então vamos abrir o Mendeley. Você vai selecionar os artigos que você quer enviar. Você pode selecionar um a um segurando a tecla Ctrl em apertar. Você pode selecionar clicando no primeiro e no último, deixando a tecla Shift em apertado. Ou você pode apertar Ctrl A e selecionar todos. Depois que você selecionou os artigos do seu interesse, você vai em Arquivos, File e Export. Quando você for exportar, existem três formatos de exportação. Esse formato Bibtex, o formato RIS e o formato EndNote. O formato EndNote é o único que vai mandar os PDFs juntos. Mas eu acho que o formato mais seguro, que dá menos problemas, é o formato RIS. Então eu sempre uso esse formato. E vou salvar. Certo? Bom, vou fechar o Mendeley agora. Está aqui a coleção, certo? Que foi exportada. Vou agora abrir o EndNote. Eu não achou nenhuma biblioteca, né? Eu vou em Arquivo, vou aqui em Nova. Criar uma nova biblioteca. Aqui ele deu o nome de My EndNote Library. Vou salvar. Salvei. E está aqui a biblioteca, tá? Não tem nenhum arquivo. Aí você vai aqui em Importar, ó. Vamos escolher o arquivo. Escolhemos o arquivo. Aí aqui o formato dele de leitura, né? Vamos usar o formato RIS mesmo. Importar tudo, sem tradução. Import. Tá? Está aqui os arquivos. Ele puxa o PDF, está vendo? Mas o PDF que está gravado lá na pasta do Mendeley, ó. O PDF que está lá nos backups do arquivo do Mendeley. Assim que funciona. Lógico que esse formato RIS não serve só para o EndNote. Serve para a grande maioria dos artigos, tá? Ó. Certinho. Todos os dados, tá? Esse aqui não tem o dado aqui, porque isso aqui não é um artigo. Isso aqui é um outro detalhe, um outro documento que eu tinha. Mas ele importa direitinho aqui os documentos, nesse formato.